E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Corsa Ops, desculpa, desculpa pessoal, não podemos chamar esse carro aqui de Corsa Temos que chamar de Classic E aí, será que vale a pena a compra? Acompanha aí o nosso vídeo Então vamos lá pessoal, iniciando aqui pela parte externa do carro Olhando única e exclusivamente aqui pra frente do carro Se eu estivesse mostrando pra vocês apenas essa parte aqui Eu garanto que teria muita gente dizendo que é um Corsinha 96, 97, 98 A única coisa diferente que ele tem desses primeiros Corsa Basicamente é essa grade aqui que ela é um pouco diferente No caso aqui do Classic, o logo da Chevrolet já é douradinho E logicamente, quando a gente olha a lateral Ele basicamente tem aquela bundinha ali, característica dos sedãs Mas pessoal, a plataforma é praticamente a mesma daquele Corsinha 95, 96, 97 A Chevrolet conseguiu reciclar, de certa forma, boa parte dos componentes E foi produzindo esse carro aqui enquanto o mercado ainda aceitava Digamos, né? Existem relativamente poucos rodando ainda aqui na nossa região É um carro que, estamos falando aí da metade do ano de 2021, tá? Ele está super valorizado, ao menos aqui na nossa região Um carro que é encontrado na faixa de 14 mil reais E vai ser provavelmente o caso, essa unidade aqui Acredito que vai ser vendida mais ou menos aí por 14, 500 Talvez pertinho de 15 mil reais Se você quiser deixar nos comentários por quanto Uma unidade dessa pode ser encontrada na sua região Fique à vontade, pode nos ajudar bastante A quem, eventualmente, esteja procurando um carro parecido Formar a sua opinião e fazer também a sua compra Ou não, né? Dependendo aí se vocês vão gostar ou não Das características que a gente vai mostrar Desse carro aqui pra vocês nos próximos minutos Mostrando pra vocês mais alguns detalhes aqui Da parte interna desse Classic 2005 Bom, pessoal Algumas das coisas que eu gosto bastante Dessa versão aqui E dessa unidade desse carro Olha só O painel dele, ele já não lembra Aquele Corsa mais antigo, né? Já é um painel que já foi, digamos assim, modernizado Já é parecido com um carro um pouquinho mais novo Apesar de praticamente todo o interior aqui Ser bastante parecido com os primeiros Corsas Se vocês bem lembram, né? Se não me engano, o Corsinha 95, 96 Já tem praticamente esse mesmo design aqui na parte interna Bom, fora isso, pessoal O que a gente tem pra dizer pra vocês? Tudo é praticamente feito de plástico Mas, ao menos, aparentemente É um plástico de boa qualidade, tá? Olha só O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tudo é bastante firme, digamos assim A gente pode testar esse carro aqui nos últimos dias Andando, por exemplo, em paralelepípedos Em estradas ruins O asfalto Que mais parece o solo lunar Aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul Praticamente Onde a gente tem asfalto Geralmente é onde faz mais barulho Dificilmente a gente consegue encontrar, por exemplo Uma rua lisinha, sem buracos Então, nessa buraqueira do dia a dia, digamos assim Esse Corsinha, apesar de todo de plástico Praticamente Não tem grandes barulhos internos E ele é bem dentro das possibilidades Pra um carro, mais ou menos nessa faixa de preço Ele é bem firmezinho pra andar Bem gostoso de andar Além de bastante econômico Seguindo aí, falando sobre economia Não temos o chamado kit dignidade nesse carro aqui Por quê? Porque os vidros não são elétricos São do tipo manual Não temos também a presença de ar-condicionado Tudo bem, pessoal Pra nós, aqui no sul, é uma coisa engraçada Quem mora em cidades mais quentes, por exemplo O ar-condicionado Daqui a pouco é item praticamente obrigatório Aqui no sul, pessoal Uma das coisas que a gente mais procura Ou que os clientes mais procuram aqui É o chamado ar-quente Esse pra nós aqui é essencial, pessoal Pensa, você vai sair de casa Tá 0, 1, 2 graus, por exemplo Os vidros embaçam com bastante facilidade Então, ter a presença de ar-quente E ter também um desembaçador traseiro Já ajuda bastante É pelo menos um ponto positivo Dessa unidade aqui Outra coisa que eu gosto bastante desse Corsa Carinhosamente apelidado aí pela GM de Classic O batizado de Classic que seja É o tamanho do porta-malas Claro que é um carro 2005 São pelo menos 16 anos de uso Alguns acabamentos aqui estão saindo fora Olha só Tinha alguns carpetes colados aqui Que já foram embora faz tempo Mas, pessoal Acho que deve aparecer no vídeo pra vocês A minha voz faz praticamente eco aqui dentro É muito, muito grande Pelo menos numa comparação direta Com os seus concorrentes aí De mesmo preço, digamos assim O porta-malas é gigante Até mesmo aquela galera Que pensa em colocar alguma coisa de som, por exemplo Pode ainda ir no mercado Fazer suas compras tranquilamente Ou mesmo alguma viagem, né Porque o espaço aqui é enorme Já havia comentado com vocês antes Mas só pra ilustrar O acabamento é bastante simples Mas ao menos temos tecido Nos forros de porta aqui O que acaba dando um tom Digamos assim Um pouco mais digno Aqui pra parte interna do carro Lógico, né Tudo é de plástico Como falei anteriormente Não temos vidros elétricos pra ninguém Nem pra quem vai na parte da frente Muito menos pra quem vai aqui atrás Uma outra coisa que o pessoal costuma fazer É esconder os cintos Olha só Os cintos eles estão presentes Os cintos ao menos de quem vai ali no meio Mas geralmente eles ficam escondidos Aqui embaixo do banco Não faça isso em casa, pessoal Por que o pessoal faz isso? Basicamente pra quem vai sentado aqui atrás Não sentar em cima daquele Aquele suportezinho Aquele botãozinho ali Onde o cinto vai afivelado Fica um pouco desconfortável Pra quem vai ali atrás Ficar sentando em cima Do botão do cinto, né Outra coisa curiosa também É a posição dos encostos de cabeça Olha só Eles não ficam no banco, pessoal Eles ficam Olha só que engraçado Ficam num tipo de suportezinho Aqui do lado E aí o banco Nesse caso aqui Acho que tá um pouco pregado aqui Mas normalmente O que que acontece Esse banco deitaria Pra frente Pra facilitar aí Alguma eventual carga de bagagem, né Se o de vocês Se alguém que tá assistindo esse vídeo Tem um carro desses E o carro de vocês é diferente Por favor, deixe nos comentários Mas eu achei bastante curioso Não sei se foi alguma adaptação Feita pelo antigo dono Confesso que eu não tenho muitos classics Não passam muitos classics Pela minha mão aqui Mas eu achei bastante curioso Essa posição aqui Dos encostos de cabeça Mostrando pra vocês rapidamente Aqui a parte de motorização Bom, pessoal Esse motorzinho 1.0 Aqui é compartilhado Com o Celta De primeira geração Então nós herdamos Boa parte das características, né Temos aí uma manutenção Bastante facilitada Consumo bastante honesto De combustível Há relatos aí De mais de 9 km por litro Andando na gasolina Dentro da cidade Já em rodovia Algo em torno de 16 16.5 km por litro São médias de consumo Muito boas Logicamente, né Não temos um desempenho De um carro esportivo Nem de longe Essa seria a proposta Mas ao menos Essa parte de motorização Não tem grandes surpresas É um carro bastante confiável E bastante econômico também Então vamos lá, pessoal Depois de mostrar Praticamente todo o carro Pra vocês Parte externa Parte interna Porta malas Motor e etc E aí Vale a pena comprar Esse carro aqui? Bom, pessoal Varia bastante, tá Dependendo aí De qual é a sua necessidade Dependendo também De qual vai ser a proposta De uso do carro, tá Pra quem usa Basicamente o carro Na cidade E procura um carro Bastante econômico Pra eventualmente Carregar bastante coisa Eu ainda acho Que esse carro aqui Pode ser uma opção Bastante interessante, tá Já pra aquelas pessoas Que daqui a pouco Vão usar em rodovia Eu pelo menos, pessoal Acho que vai ter Um pouquinho de dificuldade Porque esse motor aqui É compartilhado com o Celta De primeira geração Se não me engano Ele não é tão forte assim Principalmente Numa eventual Ultrapassagem Eu acho que você Vai sentir um pouco Daqui a pouco De falta De um pouquinho Mais de potência Daqui a pouco, né Mas Se você tem uma opinião Diferente Quiser compartilhar Com a gente Nos comentários Como a gente sempre fala Fique à vontade Esse canal aqui Foi feito por mim Mas Quem mantém eles De pé É basicamente vocês Com seus comentários Com as suas curtidas E os seus Não gostei também Por que não? A partir disso A gente consegue Basicamente moldar O conteúdo Para o que vocês gostam Beleza, pessoal? Então Se você gosta Desse tipo de conteúdo Feito de maneira Totalmente amadora Clique em inscrever-se Se você caiu de paraquedas Por aqui Seja bem-vindo Deixe o seu gostei E caso tenha alguma dúvida Crítica ou sugestão Deixe nos comentários Beleza? Um abraço a todos Obrigado por assistir E até mais!